o pessoal que eu mandei de novo em vocês e pessoal mostrar vocês aqui um vídeo que quando há necessidade coloca um roof que tá em fritação da água da chuva se você gosta desse canal e ainda não é inscrito clica no botão inscrever-se e dá um like e adiciona no sino que vocês também ficar por dentro de mais vídeos colocar nesse canal compartilhe esse vídeo interage no vídeo e sugestão de vídeos olha aqui pessoal coloquei a massa aqui mas certo que eu coloco um roof aqui ó sebeira do tailado aqui ó aqui é uma massa só provisória que o pessoal que não dá certo no meu quarto não pois que não tem problema mas o sexo colocou se o caso for dentro de um quarto aqui dentro da casa que desse jeito aqui tem que colocar um roof que é um muro entendeu eu fiz o tirado até mesmo mas por trás ele tem um beco vou mostrar os becos lá equipe só que já tem que colocar um roof aqui ó eu só passei a massa aqui que é minha casa aqui aqui para não dar inflitação aqui na parede lá no caso não correr água lá dentro lá em fritar tem que colocar um roof aqui ó agora desse lado aqui aquele lado ali assim aqui ali já é no banheiro ele está dando fritação ali no banheiro lá eu vou colocar um roof ali ó para não cair água entrar no banheiro água entra por trás da massa ali ó e causa em fritação em fritação dentro banheiro entendeu aqui eu fiz a casa embutida aqui na parede subindo ali fiz um telhado embutido ali fiz duas paredes um bairro do muro e eu fiz outra parede ali tijolo do muro aqui que tem outra parede subindo aqui ó e o que essa cara aqui tem embutido na minha parede entendeu só a massa ali não segura tem que colocar um roof entendeu aqui é um bequinho aqui só quando o portão correr aqui já é a parede do meu quarto aqui em cima a gente tá por trás aqui se a água escorrer lá vai dar infração por trás que não vai dar infração que na parede do meu quarto então é isso aí pessoal esse novo vídeo coloquei no nosso canal e se vocês gostaram desse vídeo ainda não é inscrito clica no botão de inscrever-se e dá um like tudo bem adiciona para o sino que vocês vão ficar podendo mais vídeos colocar no nosso canal compartilha esse vídeo também interagem no vídeo deixa sugestão de vídeo então isso aí fica com Deus até o próximo vídeo tchau